Isso é bem, aproxima do mar Da ilusão que me naveguei Sonho em paz, me encontrei O amor que eu sonhei No meu tempo de menino Mulher, menino, sonho demais Menino, sonho com coisas Que a gente cresce e não deixa amar Todo menino, todo menino Ok, eu já me joguei Mais paz, mais paz Descartei Todo menino, todo menino Ok, eu já me joguei Mais paz Descartei Mais paz Descartei Mais paz Mais paz Descartei Está lá E está faltando uma coisa E é você, amor Tenho certeza Nossos momentos Nossos momentos Foram nada Mais Se eles hoje Não tenho paz E está faltando uma coisa E é você, amor Tenho certeza Nossos momentos Nossos momentos Nossos momentos Foram nada E é você, amor Não tenho paz Acreditar E é você, amor 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 Inclusões Descartei A meus dobrisf transmission E é você, amor Mori, prometi novamente voltar pra salvar, se a força do mar é vingar, se afavar. Fiquei, me curguei, e na terceira onda entreguei pra Xana, Iná, meu amor, a doce beijera pra Xana, Iná, Xana, Iná, meu amor, que eu venho com o meu pesquisa, mas o meio que falou, que Xana, Xana sacou, a casa do lisa orienta, voltei a mesma lugar, completamente doce, ai, o meu coração, xaru, ai, o meu coração, xaru, ai, o meu coração, xaru. O meu coração, xaru, ai, 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 o meu coração, xaru, O horizonte e o verso da sereia Lembrário e fascinante, onde o cartão da sereia E araú, o que é a doar? Tem monte de ruas cheias O sacer e a catar E o luar, e o luar Sorrindo, tenta se cantar Toda doce e melogia O magenta de bicheta Ele amora no mar Ele abriga na areia No pano, nas outras sombras A paz é da sereia Ele abriga no mar Ele abriga na areia No pano, nas outras sombras A paz é da sereia Meu amor, meu amor é de mar Ele abriga na areia Ele abriga na areia Meu amor é de mar É de mar É de mar Meu amor é de mar É de mar É de mar É de mar Viva minha roxinha na chuveira Sentada na beira do rio É de mar Viva minha roxinha na chuveira Sentada na beira do rio Correndo rirulê Correndo rirulê Correndo rirulê Correndo rirulê Correndo rirulê Correndo rirulê O seu cabelo Viva minha caraciff Viva minha roxinha na chuveira Sentada na beira do rio Viva minha roxinha na chuveira Sentada na beira do rio Correndo rirulê Correndo rirulê Correndo um livro pra ficar do seu portar Correndo um livro de lute Correndo um livro de lute Correndo um livro pra ficar do seu portar Sim, senhor! Para! Cha, 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 cha Mas canção de cunha em Yoruá Quando eu era criança, mamãe cantava pra mim Uma canção de Yoruá, cantava pra eu dormir Uma canção muito linda, que seu pai te ensinou Na cidade da escravidão, encantada por seu avô Coromima, coromimaio, coromimaio, capa doido e eu Coromima, coromimaio, coromimaio, capa doido e eu Essa canção muito ativa do tempo da escravidão O negro sem suprimento cantava legal a segurança Deslizando no sinal Uma canção muito Pra que se a gente paralisa Coromima, coromimaio, Coromimaio, capa doido e eu Coromima, coromimaio, coromimaio, capa doido e eu Nessa cidade, nessa cidade, todo mundo é Sancho, oh, 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 oh Como é menino, menina, mulher Geronimo, Geronimo Toda a sua gentiga, dia, magia